Olá meninas, meu nome é Vanessa e hoje eu resolvi gravar esse vídeo para me estar compartilhando com você a minha experiência depois de 4 meses usando o drincolágeno. Gente, eu vi muitas informações aqui na internet que não são verdadeiras, muitos depoimentos aí que não condiz com a realidade de uso do drincolágeno, né? Então se você chegou aqui nesse vídeo e quer saber mais informações sobre o drincolágeno, quer saber se realmente o drincolágeno funciona, quais que são os efeitos colaterais que o drincolágeno provoca, né? Fique comigo até o finalzinho desse vídeo que eu te prometo que vai ser um dos vídeos mais completos que você já assistiu sobre o drincolágeno. De quebra aí eu vou estar te dando dois alertas extremamente importantes que vão me impedir que você caia em golpe ou perca dinheiro aqui na internet. Gente, eu sou uma compradora nata na internet, eu já caí em golpes, eu já perdi dinheiro e eu acho isso muito sério. Então eu resolvi começar já o meu vídeo fazendo aí pra você o meu primeiro alerta. O drincolágeno original só é vendido no site oficial do próprio produtor, gente. Drincolágeno você não vai achar em americanas, você não vai achar em OLX, mercado livre, muito menos numa farmácia aí perto da sua casa, numa loja de beleza. O drincolágeno original certificado e aprovado pela Anvisa que contém aí uma garantia do produtor de uso, isso mesmo. Se você comprar o drincolágeno e não estiver satisfeita, você pode entrar no site e pedir reembolso do seu dinheiro. Todos esses benefícios você só vai encontrar no site oficial do próprio produtor, gente. Eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo e afixado no primeiro comentário pra você. Então, impedindo aí que você caia em golpes, caia num site aí que não seja confiável, podendo perder dinheiro e ficar chateado, compre o seu drincolágeno no site oficial, nesse site que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo e afixado no primeiro comentário. Meninas, meu nome é Vanessa, eu tenho 44 anos de idade e há seis meses atrás eu estava muito insatisfeita com a minha pele, né? Eu estava percebendo que eu estava com muito bigode chinês, com as minhas marcas de expressão assim, estavam horrorosas, ó. Quando eu ria, fazia aquele negócio assim, franzia a minha testa e, né, eu tive um descontrole hormonal, gente. Eu fiquei com a pele toda manchada porque eu tive muita espinha. Eu fui em dermatologista, tomei medicamentos, passei pomadas cara pra burro, né? E aquilo resolvia só um tempo e depois voltava tudo de novo, voltava as espinhas, a minha pele feia, eu estava com a pele encardida. Eu vou estar colocando fotos aqui pra vocês, pra vocês estarem dando uma olhadinha, tá? Do meu antes e o depois aí, que eu comecei a tomar o drincolágeno. Gente, depois que eu comecei a tomar o drincolágeno, eu vi que a minha pele estava muito mais hidratada. Depois de mais ou menos uns 20 dias, eu já percebi a diferença, tá? É nítido a diferença, gente. É nítido a diferença, tá? Minha pele estava muito mais vistosa. Sabe aquela pele brilhosa, vistosa? Percebi que as marquinhas de espinhas, elas foram acabando, né? E com o passar do tempo que eu estava usando o drincolágeno, a minha pele foi ficando mais bonita. Olha só pra vocês verem, gente, ó. Hoje, ó, mesmo eu forçando muito a testa, eu já não tenho aquelas marcas horrorosas, né? Percebi, né, que eu fui realmente ficando com a pele bonita. O drincolágeno, tá? Ele vem em potes, né, com 60 cápsulas, aonde que você tem que fazer uso, né, de duas cápsulas diariamente. Uma na parte da manhã e uma na parte da tarde, tá? E, gente, eu vi muitas informações aí do drincolágeno, realmente que não condiz, e eu te aviso aí, tá? Se você quer saber realmente mais sobre o drincolágeno, entra no site oficial, beba direto da fonte, gente. Não fica zanzando por aí, não, tá? Então, se você quer saber mais, saber mais depoimentos, né, outras pessoas que usaram e tiveram também excelentes resultados com o drincolágeno, né, entra lá no site, que eu estou deixando aqui pra você, né, na descrição desse vídeo e é fixado no primeiro comentário e bom tratamento. Então, eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra estar contando pra vocês que sim, o drincolágeno realmente funciona, o drincolágeno realmente é bom, só que você tem que, né, usar direitinho. O produtor pede aí no mínimo três meses de uso do drincolágeno pra você ter todos os benefícios, porque tem organismo que, né, que vai reagir mais rápido e organismo que vai reagir mais lentamente. Tomar o drincolágeno direitinho, gente, direitinho mesmo, duas vezes por dia, não tomar um dia de manhã, esquecer a tarde, tá? Eu não tive nenhum efeito colateral, né, tomando o drincolágeno, tá? E conheço várias outras pessoas que fazem uso e também não, o drincolágeno é 100% natural, tá? Então, vale muito a pena, né, você estar investindo aí, né, nesse composto e tendo uma pele muito mais bonita, muito mais jovem, viu, gente? Eu estou adorando, né, espero aí, né, que você goste também e faça um bom tratamento com o drincolágeno.